Ao menos que tenha legenda, pelo menos, né? Porque o menu tem legenda. E aí, Filipe, boa tarde. Preacto. Defensão Brasileira Herbert Richards. E aí? E aí? 24 de julho, 2552. Vixe, tá perto, hein? Tá perto. E aí, Matheus, boa tarde. E aí? Ontem à noite perdemos contato com o retransmissor de VisGrad. Os sinais emudeceram às 26.00. Mandei equipes de tiro que desde então estão desaparecidas em missão. E agora está nos mandando. O serviço de informação... Mantena verde! A ordem acha que deslocar uma equipe Spartan é usar erroneamente recursos valiosos. Eu discordo. Comandante? Esse é nosso novo número 6? Opa, eu mesmo. Cat, leu a ficha dele? Só as partes sem a tinta preta. Alguém assumiu a responsabilidade, senhor? A ONI suspeita de insurreição local. Fizeram uma coisa parecida em Harmony há uns cinco meses. Atacaram um retransmissor para que ficássemos cegos e surdos e depois roubaram dois cargueiros do Doca Seca. Isso não pode acontecer aqui. Reach é importante demais. Noble 1, quero o retransmissor funcionando de novo. Senhor, deixe comigo. Então vejo você do outro lado. Roland saindo. Tenente? Comandante, senhor. Sou o Carter, líder da equipe Noble. Essa é Cat, Noble 2, Emile George, 4 e 5. Você vem comigo, Noble 6. E, Meg, boa tarde. Não vou mentir, tenente, mas você está assumindo uma posição que o resto do batalhão preferiria deixar vazia. Quanto a mim, fico satisfeito por ter mais apoio, Noble. Só uma coisa, vi a sua ficha, até as partes que os sensores da ONI não queriam. É bom ter suas habilidades à disposição, mas somos uma equipe. Nada desse negócio de lobo solitário. Entendido? Sim, senhor. Bem-vindo, Reach. Valeu, senhor. O que é que esse jogo é muito antigo, eu acho que ele é muito bonito. A ONT STURB NA FRONTEIRA Tempo ideal 15 minutos, placar ideal 15 mil. O que? Não vou competir com ninguém, eu só vou jogar a campanha. Escutem, equipe Noble, estamos olhando para um posto de retransmissão que foi atacado a uns 50 quilômetros de Visigrad. Seja lá quem tenha acabado com ele, vai ficar nos conhecendo e depois Kat vai reestabelecer o sinal. Pode deixar comigo, comandante. Senhor, por que os rebeldes querem isolar Reach do resto das colônias? Se tiver uma chance, pode perguntar a eles, George. Comandante, perdemos o sinal com o quartel-general. Algum canal de segurança? Estou procurando. Nada. Não sei o que está causando interferência. Você ouviu, zona morta confirmada. O comando não vai nos fazer companhia nesta viagem. Já estou me sentindo sozinho. Quando o WhatsApp caiu aí. Eu também gosto. Assim, eu joguei pouco do Reach, como eu falei, né? Cheguei a zerar ele. Foi o único Halo que eu joguei. Mas vou jogar todos agora, porque eu quero ver a história do Master Chief. Porque o Master Chief é um protagonista foda que o pessoal da Xbox fala bastante aí. Então, eu quero ver isso. Sim, senhor. Mantenham o foco. Observem seus setores. E lá está o ponto avançado de comunicações. Peraí, pera, 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 pera. Configurações, sensibilidade está uma bosta. A gama da UI, jogabilidade. Posso mudar o ambiente esterilizado. Configurar mouse e teclado. Sensibilidade do mouse. Então, um set. Acho que um set. Se calhar sensibilidade em zoom, acho que está ok. Deixa eu ver como é que está. Ah, bem melhor. Sinal de perigo investigar. Ok. Podem ser os soldados desaparecidos. Vamos averiguar. Tem como colocar legenda sempre? Porque ajuda bastante, né? Legendas, ativadas, ativadas. Mudar idioma, mano. Acho que só tem como... Sei lá. Pensa-nos na área. Aparentemente não tem como colocar legenda. Estão dublados. Pelo menos está dublado, né? Quero ver eu ouvir vocês no meio do tiroteio, né? Muito bem, Equipe Noble. Spallings. Observem a aproximação. Pode deixar o senhor, senhor. Sim, senhor. Estrutura ponto 3-4. Parece livre deste ano. O sinal está vindo do sul, comandante. Estamos mortos. É entendido. De olhos abertos. Cheguei, cheguei, galera. Não pela rota que vocês queriam, mas eu cheguei. Achei o sinalizador. Consegue alguma identificação? Negativo. Mas é militar. Então, onde estão os soldados? E eu sei lá? Por que não estamos vendo resíduos de explosivos? Noble 3, pode confirmar algum resíduo de explosivos na área? Negativo, senhor. Plasma, talvez? Não pode ser. Não enrede. Sangue no chão. Muito. Muito bem, Noble. Parece que não há nada aqui. Vamos em frente. Esse cara é um cia-sai mesmo, né? Caraca. Fumaça na próxima estrutura, chefe. Circulem pelo oeste e averigue. Equipe Noble, vocês têm permissão para atacar, mas sejam seletivos. Não é preciso telegrafar nossa presença. Vou deixar. Ok, galinha do inferno ali. Normal. E o Arthur pretendo. Estou captando o silêncio Calurna, estrutura à frente. Oba! Oba! Estou captando o silêncio Calurna, estrutura diretamente a leste da sua posição. Cabe. É entendido. Leve-os de volta para dentro. Os Ponton, Betholi. Kering. Kering. Equipe Noble, acelerar a marcha. Bora, 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 bora. Eu cansei, eu cansei, comandante. Eu cansei, desculpa. Cara, o personagem é morto, mano. Droga. Conte-me, comandante. O que está vendo? Cabe. Temos baixas militares. Dois dos soldados desaparecidos. Parece que foram interrogados. Está uma bagunça. É, então. Até no jogo. Atenção aos seus sensores de movimento O senhor movimento está pitando aqui Negativo, sem leitura técnica Sei lá Arthur, acabei de começar o jogo, tem 5 haylots para desforestar Jeff, veja o movimento, fora da sua estrutura São boldões, parta para o oeste Estão chegando pelos flancos Atenção, a amelista se estancou lá toda Contato, contato Contato aonde, mano? Aqui vamos nós Estão indo para o porão Vestam para o agar inferior Lanchi, alerta Charlie 1 Mata ele Vem mais Atenção Atenção Acho que a mira não tem zoom A mira é só... É binóculo, parece O que acontece? Escondeu aqui né, menininho? Ouvi Eu vivo para isso Me perdoe, mas não tem que ter um macho Estão só um pouco do inimigo Falcão a caminho para ajudar Tem um fujão aqui, tem um fujão aqui 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 Como é que eu troco a minha arma? Porque eu troco a pistola para outra arma Eu quero essa minigranha amigo Quer trocar não? Essa arma que eu tenho não parece ter É só binóculo Eu ativei a visão noturna aqui Deixa eu dar uma abaixada na música porque sem legenda fica dificil Ouvir a voz do cara Vamos dar a música do jogo Deixar 60 Só queria legenda nessa parte também seria tão bom Vamos ver Cortar texto em voz Cortar voz em texto Será que é isso? Cortar Por que tu não joga assim no battlefield? Ela parece uma batata Porque no battlefield é muito menos mais loucura Tem nem como Acho que não deu muito certo o negócio E a arma ela tem muito mais recuo também Ih caralho, Ih caralho Não tem nem sabendo Eu não tenho nem Acabaste a minha Eu não tenho que ver Não tem nem Agora O que é isso? Esse planeta está em terceiro. Apermativo, liberado. Comandante, vejam mais atividade inimiga à nordeste. Os seis e eu daremos apoio no solo. Nos encontramos no posto avançado. São Paulo 3, requisitando transporte aéreo. Ao trabalho. Vale leste aqui, né? São Paulo 6, comigo. Poxa, mas você falou para ir para o leste, amigão? O cara está louco. A música ainda está meio alta. Aí fica difícil. Isso aqui não é Doom, para a gente ter que deixar a música no talo. Aparentemente, meu esquadrão não sabe que é nordeste, né? Porque era para lá. Se a gente está olhando para cá, é para lá. Estou indo, cara. Calma. Vamos nessa. O pai está de piloto, hein? Vamos embora. O pai está de piloto. Sobe aí. Ok, eu não sei pilotar esse aqui não, senhor. Ok, o mouse vira-roda. Não é o S e o D. Quer dizer, o I e o D. Tá bom, né, mano? A gente estranha de pilotar um carro, mas tudo bem. Bala nele, cara. Vai. Continua entrando em combate, Spartan. Recebendo o disparo. Vou entrar com tudo. É isso que ela diz. Descarrega. Mata aí o cara, velho. Você tem arma para que aí? Puta que pariu, eu atropei pela galinha, velho. Desculpa, galinha. Mano, galinha, você está na frente do carro, velho. Caralho, eu estou aqui. Mano, eu não queria atropei pela galinha, velho. Não, vou voltar, velho. Cara, galinha está na frente do carro, velho. Estou devagar aqui, velho. Não, galinha, meu Deus do céu. Pela aí, foda-se. É, fique aí mesmo. Fique com o carro, caralho. Cara, tem que tirar a carta aqui desse negócio. Certo, já estamos no sinal de pedido. Bay Day, 3 Charles 6. Alguém ouvindo? Fomos atacados por forças Covenant. Os Covenant estão em reach. Capítulo, os Covenant estão em reach. Tá porra. Pera aí, desce no carro. Pera aí, desce no carro. Pegar a bala de um dos elelims ali. Pera aí, desce no carro. Não! Trapos de evacuação, mantenha a distância. Zez, mantenha a posição. Abra uma área de pouso. Esparta. Cabo Treves, senhor. 3 Charles. Mel Covenant. E já sabemos, vamos tirar você daqui E aí, velho? Fique sabendo que eu vou mandar para me ligar a caminho Eu me escuto acabando E aí Graçom arma aí, amigo Cadê? Cadê? Isso não foi nada mal Podem não ser os últimos Fique atento Não era essa Acho que era essa Transporte, área de pouso livre Evacuação Afirmativo, transporte chegando Queria a munição da minha outra arma também Mas não está rolando Pula a galinha Desculpa por ter tropeleado Não, parece que tem um elmo lá Parece uma galinha supernética Calma aí, me espera, me espera Me destriga com a galinha Chega aí galera, vamos Tô bom Tô bom dois, relatório Estamos no posto de retransmissão A porta está trancada O mecanismo está em pano Consegue derrubar? Vou acender minha maçaria para cortar uma entrada Vai levar? Certo Certo, estamos a caminho da sua posição Ô moço, como é que eu arranjo uma dessas para mim? Essa minigran aí Minha bala cai muito rápido Tchau 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 Tô vendo 57 pontos vermelhos aqui já Tchau 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 Ah, essa arma aqui é boa demais Olha aí Minha arma esquentou Eu cheguei a munição do nada da minha arma Sinto Tchau Eu sou o Giovanni Giorgio Mas todos me chamam Giorgio Olá amiguinh Como estamos, Cat? Está demorando mais do que esperar, comandante. Está acontecendo cada metade da passagem. Voltar. Pegure-os até que Cat acesse o controle. Atacando. Inimigos, vindo de cima. Estou atingindo a caminhão? Sério? Eu vou atingir a caminhão. Oh, nossa! Caramba! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, cabo. Fique onde está. Vamos mandar um cirurgião de combate. Droga. Avaria de plasma. Achei algo. Eu fico com isso, seis. Não é do seu domínio. Caralho. Tem um vivo aqui. Vamos, saia daí. Tudo bem. Não vamos machucar você. Ah, beleza. Chegou por causa do machado do relo. Inimigo, saindo. Aquele cara passou um voo por mim. Primeira missão para perseguir. Negativo, quatro. Fique na entrada. Dois, fique com ela. Cinco e seis, saia um daqui. Vamos embora. O que? O que? Mantenha aqui! Meu Deus que prendo! E aí Estão acabando nesse jogo, está louco Mantenha nossa informação Agora acabou a munição pra caralho, como é que é a munição desse jogo? Tem que ficar tocando de arma mesmo é isso? A arma bacana que tinha pegado os cara tirou de mim, ai é foda Atacando! Atacando! Atingido! Tá ai, munição na parede Tem mais, Espúrcius farei a sua cobertura Tem um negócio aqui embaixo O que é isso? Escudo móvel Ah, tem habilidade, eu gosto de escudo Substitui minha corrida, o cara para de correr pra aprender fazendo escudo Ai meu deus, o cara do machado Caralho É, agora realmente é o cara do machado Ele deu um shot vindo Caralho, parceiro Esculpeita, foda-se Não cara, não é pra fazer isso Pega ai aqui em cima então, otário Pega ai aqui em cima então, otário Cara, não desce não, velho Mãe, me cobre ai cara, cadê o cara que foi que ia me cobrir? Puta que pariu Puta que pariu Ai caralho É, deixa eu subir a caixa, o cara não escala, velho O cara falou que ia me cobrir e tava mentindo Tá vendo Tá de novo em cara Fala que a partida pra correr eu faço escudo sem querer Vem então, vem então, vem então Atira no cara ai meu, você ta fazendo o que ai, velho? Acertei aqui Ai, é easy peasy Mano, o cara dá duas balas é um bobo, velho Caralho Eu quero a arma desse cara ai, cadê? Arma de área de efeito poderosa Eu quero a faquinha dele Não sei o que eu estou fazendo, mas... Fica de boa ai, Laterna Verde Confira no bigode Ainda bem que tem legenda, né? Pai Shine alone Sinto muito Sente porque Às vezes o grandão esquece o que ele é Ela acabou de perder o pai Ela precisa de aconselhamento psiquiátrico Ela não é a única Parem com isso, vocês dois Levantem a moça O corpo fica aqui Obrigado, senhor Sinal Está irregular, mas está ai Deixe comigo É melhor não tocar em nada Não vai querer aterrar este lugar Estão ouvindo muito mal Qual é a sua situação, câmbio? Coronel, aqui é o Noble Womb Não há rebeldes Os Covenant estão em Reach Confirmado? Repita, Noble Womb Você disse Covenant? Afirmativo É a contingência de inverno Que Deus nos ajude É bicho Que Deus nos ajude É bicho 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 Fique de prontidão para receber e responder Sim, comandante Coordenadas recebidas Iniciar correção de curso imediata O Serviço de Inteligência na volta da base do port Se encontra presentemente Sob o cerco de uma nova Covenant classe Corveta Dada a natureza delicada dessa instalação No momento é proibido usar direção orbital Infelizmente não consegui dados relevantes das forças inimigas Mas as forças defensivas atuais são insuficientes A ONIS já solicitou a internação direta da equipe NOBO para ajudar a proteger a base SWORD Muito bem, pessoal Estamos empacados com essa nave por enquanto Vamos nos concentrar na implantaria inimiga Deem uma ajuda a estes soldados Cap 6, vocês ficam aqui George e Bill Vocês são os próximos Se preparem Vamos ao gão, detenente Vamos lá, bebê Cap 6, detenir ataque na base SWORD Descubram com quem estamos lidando Entendi, só vou com a sua equipe de ataque Olha que belezinha de sniper Que nem tem... Nem tem gravidade, velho Vamos trocar umas cabeças, tenente Se patofilde fosse assim ia ser fácil Não tem recuo Não tem... Não tem... Gravidade Não tem nem projétil Eu tiro só certo quando você clica O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a nave dos caras Beleza, mano Aquele cara de branco Ele não morre nisso Caralho, velho 50 headshots Estão louco Repelir ataque na base SWORD Descubra o qual que estamos lidando Entendi Somos a sua equipe de ataque Escondido Spartan Inimigos ao norte O que é isso? Descubra o inimigo É diferente Barra Um 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 Se eu matar aquele cara de branco ali a gente vence, hein. Não, não era isso, não era isso, não era isso. O outro tancava 50 headshots, velho. É aquele ali, aquele ali, aquele ali embaixo ali, ó. Esse aqui é o brabo, o imortal. Ai, caralho, eu matei ele, mas foda, segue correndo. Ele está se escondendo. Ele está se escondendo. Fica a carinha aí. Beleza, tá limpo. Vambora. Não tenho a intenção que seja rápido ou indoloura. Foi isso que ela disse. Não tenho a intenção que seja rápido ou indoloura. Ah, isso explode aí. Morte clássica. Nada pra relatar. A gente precisava de munição, sabe? Munição. Eu queria a arma daquele cara que estava atirando em mim. Cadê ele? Isso aqui não é a arma. Ele está por aqui. Ele está aqui. 88 balas. Não sei, não sei. Ou é essa daqui. Essa aqui é aquela explosiva. Vamos ver com essa aqui. É, vamos ver os outros halos. Eu não sei se esse aqui é o primeiro below feito. Eu sempre achei o halo mal bagunça. Eu não posso entender o que está acontecendo. Eu acho que o Ritchie veio até depois do primeiro Halo. Mas esse aqui eu acho que ele coloca na ordem cronológica as vozes. Controle sword. Veja um localizador de algo. Algum apoio de artilharia na área? O que é isso? Vamos pegar a armadura. Não posso perder a armadura? Ah, ok. Acho que é isso. Não posso perder a armadura enquanto... Fica com esse negócio ativo. Essa arma aqui. Acho que é o Sniper. O resto que eu peguei aqui, nem sei. Acho que é apoio aéreo. Acho que é apoio aéreo. Já usei ele já, meu filho. Tô esperando recarregar aqui, velho. Eita, caralha. Não consigo dar logo. Os caras estão atirando em mim. Não faz nada, né? Que pariu, meu. Tem que fazer tudo, velho. Limitado, mas vamos priorizar a sua necessidade, madame. Esse esquema usou até a maior armadura na hora que o cara vier. Ah, mas eu tenho certeza. Caralho. Então, eu tenho que trocar minha arma, na real. Jogo. Jogo, eu tenho que trocar minha arma. Peraí. Deixa eu cudar, gente. 3, ECO 5, 7. Voltando pra base. Mas temos um inimigo atrás de nós. Entendeu bem? Atenção! Cuidado! Cara. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Boa de shot esse negócio. Limitado, mas vamos priorizar a sua necessidade, madame. agora vai, agora vai, terceiro é de ouro 3 eco 5 7 voltando para a base mas temos um inimigo atrás de nós, entendeu bem? você está com problemas! tancado lixo corre malandro, corre malandro ai caralho um foi um foi um foi ele está virando em mim, filho da puta ah, fechou a porta eu já ia me ligar disso sensacional sensacional abre a porta aí de novo gente eu quero dar meta-caridouro eu quero dar meta-caridouro com o comando a base airview tem uma bateria anti-aérea que vai ajudar a limpar os céus arma AA para o oeste, sistema de comunicação para o oeste vamos pilota direito essa porra ai meu querido eu espero que o sistema de comunicação tenha um gerador que funcione vamos basculhar a área atrás do gerador 6 isso para o carro no meio dos caras isso 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 o 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 Beleza, da mãe da nave que está ali atirando. Mas a gente já tinha um, velho. Acertei! A gente tinha um carro. A gente ganhou outro carro, mas a gente não tem mais pessoal para pilotar outro carro. Genial, quem está planejando essa logística de guerra aqui está de parabéns. Parabéns, de verdade. Agora fui um carro largado lá. Tira essa porra, tira essa porra, tira essa porra! Boa! O pai é o Bryan pilotando aqui, velho. Estou tentando, mas chegou uma nave gigante. E o que é rápido? Toma! Eita poa! Relaxa, 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 relaxa! É o braia pilotando. Tira ai máquina, você é melhor que qualquer um na mira velho. Caralho, o carro vai explodir. Fudeu. Os caras estão com o nosso carro, eu falei que não era para deixar o carro vazio lá E dá um ônibus. Os caras estão usando o nosso carro velho. Tira! Anda, agora! Não, 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 não. Filho da puta, filho da puta, filho da puta, filho da puta. Nossa senhora velho. Caraca! Ué! Ah, não voltou. Mataram o cara no ultilabua. Ah, jogaram meio pi no carro velho. Tira o cara de amarelo lá em cima, cara de amarelo, cara de amarelo. Bala nele, vai, 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 vai. Meu Deus. Detalhe, ela saiu viva ainda. E eu entrei no chão e foi. O cara morreu de novo. Mano, daqui você tem ângulo velho, é só você atirar no cara. Tá aí o ângulo, é só você atirar nele velho. Ah, tá de boa jogar no teclado velho. Mano, ela tem ângulo do cara aí, ela não atira ali velho. É de amarelo. Deixa eu contar aí, minha filha. Tá aí, meu filho. Tá aí, meu filho. Pode dar um ângulo. Tá aí, meu filho. Parece que tem dó de largar o dedo do cara, velho. O que? Acho que o cara tem aquele arco de torque do Gears. Tomei um MP aqui, não dá para dirigir não. Nossa, minha vida! Tomei outro MP! Ainda não tem MP! Saia daí! Atira no cara do telhado, diabo! Ah, chegou uma torcida aqui, velho. Vamos acabar com ele. Cuidado! Matou o cara de amarelo? Ah! Pô, louco! Nossa! Nossa, eu vou estar de rir e chorar por algum tempo, velho. Que horrível. Ai, velho. Vocês não vão sair, velho. Ia ser um espírito com todos juntos. Tá chorando aqui, velho. Tô ficando na nossa direção. Tá ficando na perna, agora! Tô ficando na perna. Tô ficando na perna. Alfa! O louco! O louco! Missou! Double flip! Você consegue ver essa nave aí, meu filho? O cara de amarelo tá vivo ainda, mas nem quer porra. O cara é imortal, velho. Simples. O cara é imortal. É, agora azedou. Mas tudo bem se eu tava conseguindo matar ele mesmo, né? O cara não morre, velho. O cara não morre, velho. Caralho! Ativar. Vai lá, arma. Derruba dessa puta nave aí, mano. Toma aí o lixo. Será que eu ative a arma e nem vai derrubar a nave? Noble strike. Aqui é o líder Noble. Volte para a base SWORD, imediatamente. Estamos em um, comandante. Seis, toque! A gente vai largar a... Volte para a base SWORD. O resto da equipe está a caminho agora. O cara deu outro carro pra gente, velho. É o terceiro carro que a gente ganha e não vem mais ninguém ajudar, velho. Era pra ter três carros com o metrador funcionando já. Ó, espero que você pilote melhor que o anterior, hein? Ou foi você, cara? Vai lá. Vamos sair daqui! Vamos! Só que a moça tá lá atrás ainda. Falou, Kate! Abraço, hein? Falou, Kate! Te vejo na base, hein? Noble fixamento. Volvendo a combina. Se posicionando. Seguindo. Seis. Venham aqui rápido. Nos encontramos onde é. É, gente. Aqui a gente ficou pra trás, aparentemente. A não, velho. Ah, não, velho. Sai daí, vai. Sai daí. Você dá uma cordura, a não? Sai daí. Sai daí. Fica mandando esses recrutos a pilotar o carro aqui é foda Fica ai também, não se metra não, tchau Ô Kate, e ai? Chega ai, chega ai Chega ai Kate, entra ai no carro Você sabe entregar no carro Kate? Ah, obrigado Vai na casa Não desista Não desista Não desista Olha a energia na batida Foi, foi Não desista Estamos parados no atrio da torre Kate, onde está você? Não desista Abriu do portão agora Vai dar o carro né, velho É só me mandar aí Não, eu tô precisando E ai, ninguém vai fechar a porta não? Vai deixar aberto para os caras entregar mesmo? Ah, já entregaram Beleza Nesse caso tudo bem Ah, eu tô sem escudo Fogar amigo nada, tem que ser coisa o cara atirando ai Pera ai, pera ai, pera ai, pera ai Meu Deus Eu apertei o botão errado cara, desculpa Meu Deus, jogar granada com o cara dentro do carro, velho Não desculpa ai, tio Mas tudo você mereceu, você não pilota essa porra direito? Pera ai, a gente avança ali, nem precisa avançar ali, já tá ali já Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Ainda bem que eu trouxe o carro aqui para dentro, não é mesmo? Aparentemente Aparentemente Acabou? Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tem uns mutons ali velho Oh f**k Caraca, como é que dá dano nesse cara? Acabou toda a minha munição e o cara não morreu As soldades do meu carro Seis balas é foda Estou sendo atingida Espera ai meu filho, estou tentando achar que é uma coisa para te ajudar Acho que estou gostando disso Que isso? Estou sendo atingida, acho que estou gostando disso Tem que flanquear Ele não toma dano se você for atirar de frente Não 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 Morre Foda O cara não morre não Olé Flanquear, flanquear, flanquear Não Nossa Ah não vale Explodiu meu cover Que isso? melanquear, flanquear, flanquear, flanquear Flanquear, flanquear Isso é muito louco 気a Esse planeta vai ser seu ponto Aqui Vai, Kate Destrai ele, Kate Toma Toma Aí, ele abriu as costas agora Meu Deus do céu Aí, aí Eu tô atrás do corpo Como é que ela acertou Atrás do cover Nem fudendo Estou sendo atingida Jura, eu já morri 3 vezes Corre, corre malandro Corre malandro 1 2 2 3 3 3 3 4 1 1 1 1 Toma! É isso, vou tirar aqui as costas. Toma! 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 Granada de fragmentação! Toma! Ela falou granada de fragmentação! Caralho, velho! Elevador, tenente. Entra! E filha, você viu que tem uma alienígena aqui? Como é que vai tocar no elevador? Ah, ele vai com a gente! Subindo! Oxi! Ok! Aparece a gente quando você aperta no elevador você começa a voar, né? Onde está nosso apoio, Orbital? Tem que haver quatro plataformas que podem acabar com ele com uma única rajada máquina. Duvido muito disso! Duvido muito disso! Nice, nice, nice! É hora de levar as ruas ao lado da PC! É hora de levar as ruas ao lado da PC! Desculpa! Diga! 6! Suba e ajude, Edeu! Espera, quer aparecer ali que eu não me vi nada? Agora você pode o que? Equipe de ataque segurou você durante missão! Está... 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 Não! 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 Tô aqui na guerra e o jogo põe em texto, velho. Tá disponível? Fala com nós, então. Apoderar-se da arma do aliado. Bora, galera. Todo mundo junto aí, hein. Senhor, eu preciso da sua arma. Mantenha sua cabeça na luta. Senhor, eu preciso da sua minigun. Eu não consigo pegar a sua minigun? Vamos matar essas coisas. Claro, por que não? Abre fogo! Concentra. O que é que vocês estão usando, velho? Área livre! Área livre, é. Mais livre que isso, só duas dessas. O cara esperou acabar o meu escudo pra jogar granada, velho. É uma inteligenção muito avançada. Não tem mais, tudo! A outra é! Pronto! 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 É só mandar. Entra! Pronto! 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 Ai caralho, onde eu fui, meu deus, que susto Não consigo fazer isso sozinho, preciso de outro Spartan, aqui em cima Tem uma minigame Suba ao andar superior e ajude Emil Emil F*** Oh, eles nem atiram mano, eles esperam Esse cara é bom mano Tá limpo, tá limpo Peguei uma sniper alienígena Não, peraí Vocês precisam não ser burros Granada de fragmentação Granada de fragmentação Que 매�ante Cculpe Que não tem, não concentrasse Não, não concentra Deternas É O que é isso? Douradinho é o capeta Fogo neles Ah, tá vivo ainda Tem que passar a sua voz Onde que é agora hein gente Fogo neles Fogo neles Escuto alguém brigando ai, mas não vejo ninguém A cara falou que tinha que subir né, então tem que ser aqui Mas eu desci Se tem inimigo eu aqui Depois daquele episódio de Gears nunca mais virei uma granada Fudeu pra caralho, meu deus All the humanity Anotar e não ir lá fora Quando vier 5 naves bater em vocês Não Jorge, não vai Jorge Volta porra Volta caralho Não acertou Continue atirando, não vocês Olhe lá em baixo Olhe lá em baixo? Olhe lá em baixo Olhe lá em baixo Não tem arma pra derrubar essas naves não Estão te vendo Como é que você escala moço? Não sei escalar Olhe o supremo esparso Movimento Éhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ah tá Atenção! Atenção! A cada vez menos O Dublador do Mente Ferro ta vivo Se alguém tiver uma arma pra derrubar esse negócio ai eu posso aceitar Opa eu tenho Relaxa 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 Agora derruba essa ai que eu quero ver Equipe Noble Longswords a caminho e prontos para o embate A defesa orbital esta aguardando para fazer o disparo Nem consegui ver se tem colisão o negócio Que lindo não é Alguém Alguém devia tirar uma foto Bom trabalho a propósito Eu tento agradar Cinco, seis, vão para a ala de ciência A doutora Halsey quer um relatório da missão E o comando diz que temos que ficar a disposição dela Repete Será que eu ouvi Halsey? Você ouviu Entendido a caminho Não preciso que o comando me diga Fiz isso metade da minha vida Nossa A nave está afundando até agora Eu pedi a sua ajuda comandante E não preciso de um relatório do que ocorre na minha porta O que eu preciso é de um balanço detalhado do nosso combate anterior George, há quanto tempo? Senhora? O que você fez com a minha armadura? Só fiz alguns acréscimos Fez mesmo Eu aí, jogando X-Con O retransmissor de física O centro de dados deles era a casa de um dos meus xeno-arqueologistas, professor Laszlo do Solvath Talvez você consiga esclarecer a morte dele Se ele era um civil de 60 e poucos anos, morreu com uma espada de energia Covenant atravessada no abdome Elites então Nos atacaram também Foi logo... é... logo depois de acharmos a filha de seu cientista, senhora Ela estava se escondendo... Irrelevante Os elites Fale mais sobre eles Três Classe Zealot Um veio perto de nós Pelo jeito parecia ser o líder Zealot Tem certeza As armaduras tinham a mesma configuração Força do escuro também Eu dei ordem para não perseguir O objetivo principal O objetivo principal é reconectar o retransmissor da estação Seu objetivo principal? Comandante, você é um vantocha ou um esparta? Senhora? Tem pessoas na ONI, eu inclusive As últimas anotações de campo do professor Sofad fazem referência a uma descoberta chave mestra Chave mestra Não é uma palavra que ele usaria por acaso Vamos torcer para que ela esteja no módulo de dados que sua comandante tenente roubou Cat Antes que pergunte, eu fui alertada no momento em que você tentou acessar o conteúdo dele Sempre sou o quanto à intercepção não autorizada Esses dados são confidenciais classe 1 Eu poderia mandá-la para a prisão por interferir no meu trabalho Gostaria de se juntar a ela? Como disse? No momento estamos sob diretiva de emergência planetária, contingência de inverno Com certeza sabem qual a punição para interferência civil no deslocamento das tropas Spartan Está me ameaçando, comandante? Só estou dando uma sugestão de leitura, senhora Vamos andando, equipe Noble Nada como aquela medição de... Senhora? Isso é tudo, George Sempre tem esse negócio Qualquer filme de exército, histórico de exército Sempre tem essa medição de... De patente, né? Não, não, isso aqui é eu que mando Não, mas eu que mando Eu que mando você Mas eu mando em você E quem manda em você E quem manda em você sou eu E isso aí É, a briga de ego, exato 26 e 30 horas, como assim, velho? Quantas horas tem esse planeta aqui que a gente está? 26 e 30 horas É, colocou a patente na mesa Toma essa patente gigante na mesa Cala tua boca Ah, eu também, velho O cara ali está... Está fazendo trabalho mesmo, velho Mas nesse jogo aqui eu não sou o Master Chief ainda, eu acho Sei lá Equipe de reconhecimento bravo se apresentando 3 e 6 em posição Está começando a ficar cheio por aqui, Cat Então estamos nos aproximando Informe qualquer estrutura ou dispositivo Covenant Podemos precisar de ação imediata Entendido Quando a Cat está no comando Sempre precisa de ação imediata Toma Talvez precise disso Perfura a armadura em alta velocidade Pode atingir um Elite a quase 2 km de distância Não é barato Lógico que não Tome Ah, manteria contato Quieto demais Acabei de falar quieto demais Acabei de falar quieto demais, já tem barulho de ouvir falando É o que parece E o comando quer saber o que eles estão escondendo Um tiro, uma morte Quase que eu tirei na flor ali Ah como que você me viu eu nem fiz barulho Nem fiz barulho, só um tiro de sniper ecoando a monta inteira Cara eu vou jogar todos os halos que tem nesse Master Chief Collection aqui Que é a história do Master Chief, pelo que eu entendi Tem uns 6 halos aqui Que isso Camuflagem ativa Ótimo, eu morro do camaleão Pega Até minha arma tá camuflada, ela nem faz barulho mais A ordem que tá aqui no Master Chief Collection é um Halo Reach Halo 1, 2, 3, 4 E aí vai Esperando para passar, câmbio Estamos te olhando em múltiplos inimigos patrulhando o assentamento É o que estamos procurando, Cat Negativo, é pequeno demais e você ainda não está na zona negra Ataque se quiser, mas não pare Você ouviu vocês, largue esses inimigos Bom, ela falou para atacar se quiser Então É, ela falou, pequeno demais, pequeno demais ignora Kate não gosta de coisas pequenas Será que eu tenho que ter que avessar a base inteira? Vai ter que avessar aí Foda-se Colocar opcional Vai ignorar tudo Essa avição é bonita Se não vai resolver nada Vai acabar com a camuflagem Shhh Shhh Porra meu amigo O que você está fazendo? Meu Deus Ah, você que se divide aí Caraca, eu passei um stealth bonitinho O cara vai lá e caga tudo O cara vai lá e caga tudo Viu Jun Você caga com tudo A gente estava de boassa O cara não quebra Quebra agora Quebra agora Pichado Pichado pra caralho Pichado pra caralho Pichado pra caralho Estou no plano já né amigo Esperando para passar Câmbio Estamos unindo múltiplos inimigos patrulhando o assentamento O que estamos procurando é de pique Negativo, é pequeno demais e você ainda não está na zona negra Ataque se quiser Mas não pare Já iniciei ataque Ataque se quiser Já iniciei ataque Eu vou pedir uma palavra para cada um de vocês Alvos múltiplos em dano Ah Caminho Parece que você os irritou bastante Eu não fiz nada Nossa Mó torcida agora velho Tão satisfatório ouvir o barulho de sniper né velho Foda-se, faltou usar camuflagem para funcionar Alguma movimentação Aparentemente não Seguimos então Vambora A amarelinha está aqui ainda Foda-se O que? O que? Muito bem feito Olha o cara ali velho esta parando por que? Ai é foda, vamos fazer com um Mano esse cara amarelo é imortal Ajuda aqui porra, aeeee, caralho, ah tem outro, caralho o maluco não morria nem fudendo O que é que você ta usando? Ah é aquela que lança granada Tinha uma vida ali em cima, vou lá pegar, pera ai Saudades de poder correr sem precisar de mais skill pra fazer isso Mas que não é vida? Ae, nice Hummm Qual é a camuflagem? O cara ignorou completamente o holograma Não sei se é muito bom não Tinha uma vida aqui também Aparentemente o caminho é aqui porque se carregou ponto É ponto de controle É porque é aqui A regra é clara Nossa Nossa Tinha uma vida que não vai ver Eu vou ver Eu vou ver No meu pé Põe a cabecinha aqui! Matou outro cara velho! Espero que tenha matado! Caraca, você não faz nada em bicho! Fantástico! Fantástico é meu sobrenome amigo! É, até agora estou esperando a Microsoft trazer o Gears 2, 3 e o Judge Que são muito bons Mas tem um monte de Halo lá no Game Pass, eu acho que está lá o Halo Wars O bicho está preso no escudo Boa É, eu jogo até o que tiver então Ou sim que é o mais recente Que que é isso mano? WTF? Fuuu Fica parado ai mesmo para ver o que ele vai fazer com você Olha o macaco Macaco Olha a alienígena Que isso velho E o UGLY MOTHERFUKER Os cara fez um final aberto velho Final aberto é foda velho Se não esquece o que não acaba Compra o próximo jogo ai otário Tô sem munição de nada velho É isso 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 que é vida Pô eu gosto desses Diaper aqui velho Ainda Você pegou algo daqui? Afirmativo Recombra É uma criatura nativa chamada Guda Guda Ah, até o zerar o 4, sem pressa Um dia chega no game pass, tem todos os outros Não tem porque colocar o 5 Eu vi a emulição do nada Magnus, armas de segurança, modelo padrão Novo 1, estamos numa espécie de estação de bomba Temos no olho dos cílios Acho que são milícias locadas Estão atacando inimigos Vá ajudá-lo, talvez tenha uma informação de suas Você é um Wilson, mantenha os cílios vivos Fala isso quando a nave gigante atira Os desgraçados não param de chegar Ah, como assim os caras me viram com o camuflado Nem tava atirando mais É mais bizarro ter feito essa Master Chief Collection sem ele Não sei quando que lançou essa Master Chief Collection Mas pelo menos tem todos os Halo Até o quadro aqui Tiros Magnus Armas de segurança, modelo padrão Globo 2, estamos numa espécie de estação de bombas Estou de olho nos cílios Ajeição dos cílios vocais Estão atacando Vá ajudá-lo, talvez tenha informações outra Os desgraçados não param de chegar É Ajeição dos cílios vocais Se a gente é uma bazooka ai Se a gente é uma bazooka ai Se a gente é bom Vamos adornar Tem que ter visto Ajeição dos cílios Ajeição dos cílios E aí E aí Nox Está difícil amigo Preciso derrubar aquela nave, vou ter que achar uma bazuca Enquanto eu estou dando uma volta no cenário ignorando tudo A nave foi embora 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 Matei dois caras chatão . . . . nao Perae . 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 E eu que morri mesmo Caralho! Dei minha vida! O Sniper era bem melhor Vai começar bem, que ganha munição do nada Vai ajudando Os desgraçados não param de chegar Deixe-me recuperar um gol Deixe-me recuperar um gol Aquele amarelo não vai cair nem fudendo essa arma aqui Ficando no telhado mesmo Sumiu! Tinha um cara aqui De nada aí, viu? Ficando no telhado Matem eles! Para de gritar, caralho! Abastei a cabeça! Cade com ele! Essa foi boa! Escudo morra... Ah, escudo morrer bom, hein? Quero, quero, quero! Bala nele! Bala nele! Bala nele! Aeee! Pronto! Inclusive a roupa desse cara aqui é a que eu tenho lá no... No X-Con lá Essa milícia local O que está fazendo aqui? A área toda deve ser evacuada Não quis deixar que outra pessoa protegesse nosso lado Então nós voltamos Por isso Estão escondidas por todo o território Você sabe que são roubadas O que? Vai me prender? Não... Eu vou roubar de volta Compreensível, tenha um bom dia Ah, eu acabei de pegar Sniper Vocês estão prontos? Tem 4 tipos na criação Tem um Zep Tem 4 tipos no carnal Em apenas um Zep Caramba, o cara estava em cima do poste, velho! Caramba, o cara estava em cima do poste, velho! Caramba! Ele se chama também! Vamos companhia! Taca aqui! Caramba, maluco! Caramba! Caramba! Eitaa! Esve B. ... que horror era imigna? Caramba! Caramba! ... que horror era? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, matou o auxílio aqui do lado Vocês não estão fazendo nada A nave está aqui? Que porra é essa? Eu estou tentando assim Ah, eu estou tentando Nossa Dentro do escuro Caralho Dentro do escuro Eu não vou gastar Gastei Ah Eu preciso encontrar uma posição segura. Se sobrevivermos, temos que sair. Lá vem eles! Lá vem eles! Temos companhia. Já estou snipando os pés lá dentro. Acabou a minha munição. Ai, caralho! Ai, caralho! Que mais a caminho! Que mais a caminho! Que. Não seria bom se eu abandu tivesse mais munição. Vamos lá. Vamos lá. Fala bem procurar a vida. Esse cara amarelinho sem sniper é foda de matar velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba! Não há nada aqui além daquele lago. A estrada leva entre o elétrico. Não funciona. Rota alternativa. Usamos o leito para contravantear a ração e as armas. Basicamente tudo o que o NSC considera contrabando. Basicamente. Mostre tudo. Beleza. Já me dá munição aí, né? Ponto de controle. Já é conhecimento da usina pelo leito do rio. Ok. Os pássaros desapareceram da minha frente. Caraca, como é que você chegou aqui já, velho? Certo. Tudo livre. Vamos em frente. Oxi! O cara teleportou para cá, velho? Certo. Cat, está vendo isso? Estrutura Covenant. Uma espécie de torre grande. Altamente fortificada. É a fonte da nossa zona negra. Certo. Considere-a destruída. Negativo. Coloque um detonador remoto nela. O comando planeja algo grande. Disseram que é a torre morte ao amanhecer. O jogo me dá munição aí. Vamos lá. Vamos em parar. E depois colocaria o detonador remoto. Se quiser me dar cobertura. Vai em frente. É, eu queria a munição do Sniper, mas beleza. Não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Cuidado. Contato. Ah! Hum. Tinha aquelas naves deles pra usar né? Tinha aquelas naves deles pra usar né? Ah, que? Uargh! O que!? O que!? O cara cabeceou a granada e ela roubou Eu ia pegar os dois Falaram que eu achei munição F A pesca a pesca Especial Quando o fim Toda uma pesca Tava um O Oh! Ah! Ah! Não! 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 Há algo mais para a casa! Não! Ah! 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 Tem que derrubar o cara ali! Tem que derrubar o cara grandão! Aí! Tem que derrubar o cara de uma torreta ali! Defender junto! Não! Como é que eu pego uma torreta para mim também? Vai essa porra! Tem que derrubar o cara de um combate! Não! É outro! Não! Tem que derrubar a torreta! Não! Tem duas naves mais de cada lado. O que é isso que vem aqui? Vou pegar a granada que está por cima Cadê o outro? F***! Fiquei preso, velho! Pelo amor de Deus, atira nesse cara aqui, velho! Na moral F***! 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 Bora, Jun, agora o outro, hein! Confia, confia, Jun F***! O que é que está aqui? Eu vou levar essa belezinha comigo aí, vambora Quase morrer 50 vezes ali, João Obrigado, viu? Você abre aí, você abre a porta sem tocar na tecla Agora Entendido Pronto? Está quieto É a parte única que a munição acaba Eu vou levar a torre no pior lugar possível, não tenho nem visão O que é isso? Não, 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 não Não está sendo mal bonito, não Mas sim, a escopeta é um pouquinho forte Acho que agora eu perdi o medo da escopeta Não sei lá Não sei lá, acho que nós vamos parar Não sei lá Não sei lá Não sei lá Não sei lá Eu não sei lá Não sei lá Caramba, eu tenho a torreta ali Acho que só tenho a torreta agora Estava enganado, estava enganado F*** Caralho Saudades da minha sniper no começo da missão Porque eu não achei punição pra ela nunca mais Saudades Era uma arma maravilhosa Ah, voltou aqui Demonta o trabalho pra descrever a torreta ali Fiquei a outra já né Ficou isso ai gente Toma Toma Relaxa, relaxa, relaxa Se você está em... Caraca Aí f*** Tem duas torretas aí f*** Tem duas torretas aí f*** Ai 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 Você é louco Tem uma torta aqui Não tem dois outros Tem duas torrentes Que você é louco E tem uma torrenta aqui Tem uma torreta aqui Troca o sniper comigo, velho. Eu sei que você joga muito com ela, mas... Vê trocar comigo, né? Ah, louco, não dá pra ir por ali, não. Tá, tenta ir pela esquerda mesmo, velho. Dois dourados na direita não dá, não. Tem coisa, tem coisa, tem coisa, tem coisa, tem coisa, hein. Meu Deus do céu, velho. Vai tomar uma com essa torreta, mano. Esse sniper que tá atirando na torreta, a primeira coisa que tem que virar é ela, velho. Vai Black, velho. Pronto! Indefinido por novo E caramba que ele pegar a torreta hein Tô sentindo, tô sentindo Ou não Tô sob o ponto do inimigo Atirando A torreta já me viu Pass it Estou saltando Tuo uma cor Quando aportes A torreta Tr답 Atirando Ra good wipe Record Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, Ju, mano Fudeu, fudeu 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 aí realmente é F tá nem fudendo mano não é com essa que eu consigo acertar a outra? mas ele ganha no tiro Jun, Jun você tava de férias tem uma galera na frente você é o único cara que tem mais sniper porra como é que vou derrubar o cara sem mais sniper vai 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 Ae, acordou, amigo? Atira o cara lá na torreira, por favor. Ae, não, não conseguiu, não conseguiu, isso vai acontecer. Agora conseguiu. Digo que tenho alguma concorrência. Caraca. Estou com duas veloz pelo menos uma nave cover. Entendido, não pare agora. Rapaz, boitei da porra. Sorte grande. Transmitindo visual. Está vendo isso, Kat? Confirmado. Recebendo visual do Noble 3 e Noble 6 de uma força de ataque Covenant. Não é força de ataque, é um exército invasor. Se quisermos deter essa coisa, vamos ter que entrar com tudo errado. Agora, todas as equipes de reconhecimento recuem. O sol vai nascer em algumas horas. E vai ser um dia cheio. Tchau. 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 Tchau.